10 motos boas e baratas para se comprar ainda em 2024. É, americano, com esta entrada de novas motos, custam principalmente zero quilômetro no mercado nacional. Como é que anda o mercado das motos usadas, né? Tá valendo a pena ainda? Então eu preparei para nós aqui uma listinha de 10 motocas que estão custando um preço honesto, meu filho, e que ainda vale a pena comprar em 2024. Será que você acha sua moto nessa lista? Então você assiste esse vídeo até o final, deixa um like, deixa um comentário, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e também dá aquela moral para a gente, para o YouTube entender que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Fiz um levantamento aqui então, americano, lá no site da WebMotors, que eu considero um dos sites mais seguros hoje de anúncio de motos aqui no Brasil. Então eu separei 10 motocas, está na ordem meio aleatória, eu quero mostrar uma por uma para vocês. Vou começar então com uma moto que eu acho que essa moto vale muito a pena ainda, cara, porque, veja bem, ela tem o mesmo motor da Super Meteor, e está custando um preço muito aquém. Então, para quem não está preocupado exatamente com moto custom e queria uma moto que vai entregar 47 cavalos de potência, motor de 650, estou falando dela mesmo, da Interceptor 650. Ah, americano, vale a pena essa moto ainda? Eu acho que sempre valeu a pena, mas acho também que é uma moto que requer um pouquinho de customização, principalmente na questão do banco, que é bastante desconfortável, vamos colocar assim, mas você pode alterar isso tudo, inclusive você pode colocar até um guidão seca-sovaco nessa moto se você quiser. E caso, antes de eu te mostrar a moto aqui, eu fiz uma pesquisa no WebMotors, e como é que funciona essa história toda, vai funcionar para todas elas, tá? Eu coloco lá o nome da moto, filtro para o Brasil inteiro, para não aparecer só por estado, e coloco também classificando pelo menor preço, tá? Então, aparecem várias motos aí, menor preço eu consegui aqui, R$ 21 mil, vamos dar uma olhadinha nessa motoca, toda original, vou pegar essa mais barata, vou tentar pegar as mais baratas que eu acho que estão mais apresentáveis aqui, né? A moto tá íntegra, né? Essa aqui é uma cinza, monocromática, né? A mais barata da categoria, né? Roda, não é roda de liga leve, a roda de liga são os modelos mais novos, né? Essa aqui, o ano dela é 2021, aliás, 2020, 21, né? Fabricado em 2020, mais um modelo 2021, também custa R$ 21 mil, tá tudo no R$ 21 aqui, né? Essa moto, cara, ela é uma moto fantástica, inclusive é a moto que o Badawi fez, a moto Ruta 40, né? Que eles fizeram agora, ele adaptou a moto, e eu ia falar, essa também parece que tá modificada, tá com a capa de banco, ou com o banco modificado aqui. E o guidão, cara, você pode colocar como acessório, né? Você pode botar um guidão mais alto, pode botar até um seca-sovaco nessa moto. E lembrando que se você for colocar um seca-sovaco, meu filho, não esquece não, é Moto Auto Custom, que é a nossa empresa, o nosso negócio, tá? Não tô fazendo propaganda, não, eu sou sócio do Moto Auto Custom, e nós já equipamos motocas por todo o Brasil. Tem uma lista gigante de pessoas, inclusive são amigas aqui do canal, que já colocaram seca-sovaco na sua moto, já colocou cibar, já colocou protetor de motor, e tudo naquele precinho, camarada, melhor prazo do mercado, e tudo em 10 vezes sem juros, tá? Então você pode colar lá. Vamos voltar pra essa moto aí, R$ 21, tá valendo a pena? Cara, é o preço de uma Honda zero quilômetro, né? De uma Classic, não é uma Classic, né? É um pouquinho mais barato que uma Classic zero quilômetro. Então eu acho que é uma moto que ela vai te entregar exatamente em termos de motorização, de cavalaria, é o mesmo motor, é o Twin 650, vai te entregar a mesma coisa de uma Super Meteor. Mas é óbvio que tem aquelas pessoas que querem a moto custo e vão pra Super Meteor, que inclusive tá custando aí na casa os R$ 33,990 mais barato, né? Não sabemos se esse preço ele vai durar, né? E quanto vai custar essa moto usada daqui a pouco, né? Nossa segunda motoca, Shadow 600. Shadow 600 tá custando menos de R$ 20 mil, né? Tem vários anúncios aqui no WebMotors dessa moto na casa dos R$ 16.900, também com um nível de customização um pouco estranho, né? Não vou nem abrir esse anúncio R$ 16.900, que eu achei ela bem customizadinha aí, aliás, com muita modificação, então deve ser por isso que o preço tá lá embaixo, tá? Vou tentar pegar um original aqui, mais original possível, pegar um anúncio de concessionária, que aí a moto tá mais original possível, né? Essa aqui é ano 1998, eles tão pedindo aqui, ó, aparente tá bonita a moto, tá? Bem bonita, né? Motorzão em V, Shadow 600, que foi uma das motos mais icônicas da Honda aqui no Brasil, né, americano? É R$ 19.990, aliás, R$ 19.950. Será que vale a pena? É menos de R$ 20 mil, é uma moto que tá com 97 mil quilômetros rodados, né? R$ 97.16, ano 98, 98, né? Ano de fabricação e modelo 98, é uma moto que é pau pra toda obra, né, cara? Mas é uma moto carburada, né? E essa aqui é 98, ainda dois carburadores, né? Um carburador pra cada cilindro, né? Nesse motorzão em V, mas é uma moto pra quem é apaixonado por moto custom, né? E também pra quem quer casar com mecânico, se incomodar, gastar um pouquinho de dinheiro, né? Pode ser que não dê problema nenhum, tá? Até porque esses motores da Honda, principalmente da Honda Shadow 600 e Shadow 750, são motores mais do que consagrados, né, cara? São motores que rodam aí, vão rodar 500 mil quilômetros tranquilos se tiver manutenção, tá? Esse aí não é problema nenhum, não. Inclusive, é um motor bem resistente, bem resistente e bem adaptado à condição brasileira, principalmente a gasolina nossa, combustível, estrada e etc. Moto que tá mais do que testada, até batiram o boné aqui, e comprovada aqui no Brasil, você não vai ter problema nenhum com essa moto. Vamos pegar nossa próxima moto aqui, não podia deixar de ser ela, né? Yamaha Dragstar. Também uma moto que você encontra a menos de 20 mil, tem que tomar cuidado nesses sites, tá? Pra você não fazer piques adiantado pra ninguém. Isso aí funciona assim, é moto pra cá e dinheiro pra lá, tá? E recibo assinado, tá? Não tem que fazer piques tomar golpe não, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, Dragstar, tem 19.900, ano 2004, tem de 20.000, ano 2004, tem de 22.000. Vou pegar essa 19.900 aqui, que tá mais barata, aparentemente a moto tá toda original. Pode ser que o preço também seja um preditor do estado de conservação da moto, mas essa aqui tá parecendo que tá bem bonita, né? Mas fizeram aquela pintura de tanque aí que particularmente eu não gostei. Eu não gosto desses tanques pintados com esses desenhos que são muito pessoais, né? Então na hora que você vai vender isso aí, acaba perdendo um pouco de valor, porque o cara que vai comprar, se não gostou do desenho, ele vai querer pintar, né? Pintou aí o desenho do motoclube e tal, mas o cara vai querer pintar o tanque, então possivelmente tá mais barato por conta disso aí. 19.900 é um preço bom? Cara, é um preço bom pra uma moto custom clássica tradicional. Lembrando que essas motos aí, durante lá na pandemia, essas motos chegaram a 30 mil reais quase, né? Subiu pra caramba e esse preço começa a retrair. Mas ainda assim vale muito a pena, né? Lembrando que a Drag é eixo cardan, né? Uma moto que não vai dar problema, tem que trocar o óleo do cardan de vez em quando, mas é uma moto que responde muito bem. Eu mesmo já tive uma, acho uma moto fantástica, sim. Uma moto que vai te entregar muito na estrada, né, cara? E uma moto custom clássica tradicional. Vamos falar de mais uma da Yamaha também, que foi sucesso aqui no Brasil, que é a Virago 535, que é uma moto que fica na casa ali das 500, 600 cilindradas, vamos colocar assim, né? Compete aí com o Shadow 600, com a Dragstar 650. E uma moto bonita, cara. Uma moto que tá custando bem menos de 20 mil, né? Tem ela aqui a 16 mil reais, achei um anúncio aqui a 16 mil. Tem a 17.500, tem 18.990, 19.000 e por aí vai. Eu vou clicar nesse anúncio de... Eu gostei desse do 18.990, ano 2001. Essa moto ficou até 2002 aqui no Brasil, só 2002 foi o último ano dela. Essa tá aquela de foto de revista, né? Aquela cor tradicional. O cara trocou um guidão também, guidão sexo vácuo aqui, né? Pedindo 18.990. Tá inteiruando a moto, né, cara? Dá uma olhada nessas imagens aí. Pintura bem feita, né? Banquinho bem dimensionado ali, muito possivelmente trocou a capa desse banco. Tem esse bar, tem... O motor também não tá mostrando aquelas marcas de ferrugem, né? Então, isso tudo vai somando, vai agregando valor na motoca, né? Menos de 20 mil, 18.990, pode ser uma opção também, principalmente pra quem não quer, por exemplo, as motos da plataforma J, da Ryanfield, né? Que são de 350 cilindradas, mas não entregam nunca o que vai entregar uma Shed 600, o que vai entregar uma Virago 535, que vai entregar até mesmo uma Dragstar 650, né? Então, tem essas nuances todas aí. Vamos subir a cilindrada um pouquinho? Vamos falar da Kawasaki Vulcan 900 Custom. Eu, pra mim, particularmente, essa moto é uma das motos custom mais bonitas japonesas que apareceram aqui no Brasil, né? Pensa numa motinha dessa, custa menos de 30 mil, mas também já sobe o gabarito, né, cara? E nós estamos falando de moto custom clássica tradicional com 900 cilindradas. A gente entra num outro patamar, né, das motos de alta cilindrada, né? Nós temos aqui a 29.500. Vamos dar uma olhadinha nessa que tá mais barata aqui no site. 20 no WebMotors, né? 29.500. Essa é ano 2010, modelo 2011. Uma moto que... As fotos estão terríveis aqui. Vou pegar só uma foto que tá boa aqui. Uma moto que vem com freadice nas duas rodas, mas não tem freio ABS ainda, tá? Não tem ABS. Essas custom japonesas mais do passado. Nenhuma delas tem freio ABS. Mas vem com roda de liga leve, pneu sem câmara. É uma transmissão que, se não me falha a memória, é a correia dentada, tá? Ela tem, como eu disse, freadice nas duas rodas. É uma moto que... Você vê essa moto pessoalmente, ela é muito maior do que aparece nas fotos. É uma moto grande, uma moto imponente, uma moto boa de curva, uma moto excelente na estrada. E uma moto que hoje você consegue encontrar na faixa dos 30 mil. Vai variar isso aqui, tá, Americano? Você pode pegar aqui... Vou pegar uma aqui de 30... 31... Vou pegar uma de 33 mil aqui, que não é a preta, é a laranja também, que foi um modelo... Uma cor que vendeu bastante. 33 mil, mas um nível de conservação fantástico dessa motoca, né, cara? Então é uma moto que tá íntegra, né? É uma moto que é comprar e partir pra estrada, né, meu filho? Não tem muito o que fazer com essa motoca, não. Como eu disse mesmo, acho que... É... Com certeza a transmissão dela é correia dentada, tá? Não é corrente. Nós temos também aqui... Vou puxar mais uma motinha aqui... Que é essa sim... Também tá na faixa ali das médias pra alta cilindrada, né? Que é a... Também tive uma, tá? Foi sorteada aqui no canal. Que é a Boulevard M800. Essa moto também é fantástica. Tá de liga leve. É uma Suzuki Muscle, né? Uma moto musculosa. Uma muscle bike. Tá custando menos de 30 mil. Vou pegar o anúncio mais barato que eu achei aqui, que tá na casa dos 26990, né? Essa moto 26990 é ano 2006. Modelo 2006 também. Uma moto que tá, aparentemente pela imagem aqui, tá muito bem conservada, né? Uma moto que vai te entregar muito, né? Principalmente no aspecto dessa moto musculosa, né, cara? Essa muscle bike que eu acho que você vai curtir muito, né? Mas, de novo, lembrando, né? São motos que não tem freio ABS, né? Essa aqui não tem nem freio adiço nas duas rodas. Ela tem freio adiço só na dianteira. Na traseira ela tem o famigerado freio tambor, né? Que acaba causando alguma dificuldade aí pro cara freiar, né? Aqui, isso aí, quando saiu lá no passado, não se dava devido importância. Isso aí, porque não tinha moto com freio adiço na roda traseira custom nessa média cilindrada, né? Mas hoje em dia, como é lei aqui no Brasil, moto acima de 300, todos são obrigados a ter freio adiço na traseira e ABS, né? Nas duas rodas. Então, o pessoal começou a questionar isso aí nas motos e querer ter isso aí. Eu não acho que seja errado, não, porque aumenta muito a segurança de pilotagem, principalmente se você precisar parar de uma hora pra outra, né, cara? Então, evita acidente, com certeza. Harley Davidson, vamos falar de Harley Davidson? Tem que ser ela, 883. Tá? Iron 883, 2010, 2011, tá na faixa de 30 mil. Pode encontrar um pouco acima de 30 mil também, óbvio, vai depender do estado, da unidade federativa, no caso, também do estado de conservação da moto. Vou pegar essa amarelinha aqui, que tá mais barata aqui da minha seleção, pelo menor preço, né? Eu vou fazer propaganda pro brother aí. Pro brother é, Guarulhos, São Paulo, amarelinha, tradicional, 30 mil, cravado no relógio, meu filho. 2011, 2011, moto que é uma Harley Davidson, mas é a Harley Davidson mais desconfortável que tem. Então, pra quem tá afim de uma moto, né, dá pra viajar, óbvio que dá pra viajar. Tem que fazer algumas alterações, tá, pessoal? Eu colocaria um CC Bar, colocaria um banco mais confortável, colocaria, com certeza, um Seca Sovaco, né, pra deixar ela na posição de pilotagem mais confortável, né, mas é uma Harley Davidson, pode ser a primeira Harley, na casa dos 30 mil, né? Então, tá acontecendo aí. Vamos falar também dela, que foi sucesso de vendas aqui no Brasil, enquanto teve por aí, né? Não vendeu mais do que 600, mas vendeu bastante também, que é a Shadow 750. Cara, achei uns preços, assim, muito dentro da realidade, tá? Preço honesto, 23 mil, cara. Ó, 23 mil reais. Tem essa azulzinha aqui, que é a Shadow azul e branca, tá? São modelos que saíram poucas unidades, né? Eu não sei se esse cara não fez essa pintura aqui, pode ter feito também, não me lembro de cabeça se tinha essa tonalidade aí, mas parece que ele foi feito a pintura. Essa tá na faixa de 23 mil, cara. Também tá com 98 mil quilômetros rodados, né? Deixa eu pegar mais um aqui, um pouco acima, pra deixar ela original aqui, ó. 25 mil, Honda Shadow 750. Essa tá na faixa aqui de 25 mil, 25 mil e 900, são 26 mil, né? Essa é a ano 2006 também, mesmo ano, tá um pouco mais caro, mas também tá toda original, né? Essa seria a Shadow 750 Aero. Lembrando que o ano 2006 foi o primeiro ano, e o ano de 2014 foi o último ano da Shadow aqui no Brasil, quando ela foi descontinuada. Mas não era esse modelo, 2014 é o modelo Spirit. Esse aqui é o Aero, eu tive uma moto dessa. Essa tá com guidãozinho, seca-sovaco, guidão também enferrujado, tá meio esquisitinha, mas não tá ruim de pintura, não, tá? Aparentemente, pra 25 mil, tá muito dentro da realidade, né? Já foi muito menos lá no passado, mas ainda assim, tá valendo muito a pena. E vou falar por último aqui, cara, de duas motos, tá? Uma delas, eu achei pouquíssimas unidades, eu achei duas unidades só, uma por 25 mil, que é a VU com 800, que é uma moto custom, clássica, tradicional, tá? Ela tem toda essa pegada de uma moto custom clássica, né, cara? Com elementos clássicos aí. Parece com uma moto que tem muito mais do que 800 cilindrados, mas não tem, ela é uma VU com 800 mesmo. Ela é bonita, robusta, é uma encorpada, né, cara? Como eu disse, é uma moto que aparenta ter o dobro do tamanho que ela tem, tá? Ela parece muito com a Nomad 1500, mas ela é 800, tá? É uma moto que, se você fizer uma customização, né, ela botar um sequinha, fica show demais. 25 cruzeiro, né? Mas essa moto é ano 2000. Será que vale a pena? Você tem que fazer aí a sua avaliação, né? Se vale a pena zero quilômetro, se vale a pena dar aquela casadinha com o mecânico, né, cara? E vamos falar por último aqui, uma moto que não é custom, mas eu acho que é uma moto bem versátil, que é, e tá num preço muito bom, tem até de 15 mil aqui anunciado no WebMotors, que é a Royal Enfield Himalayan 411. Então, Royal Enfield Himalayan 411. Deixa eu ver essa de 15 mil aqui se tá valendo a pena. Vamos dar uma olhadinha junto nessas fotos aqui. É, tá precisando trocar o pneu trazido, né, mas o resto, aparentemente, a moto está íntegra, né? Então, motinha aí na faixa de 15 cruzeiro, meu filho. Esse é ano 2019, 2020, e ele tá falando que a moto precisa de uma revisão, tá vendendo mais barato por esse motivo, né? Então, tá vendendo abaixo do valor da FIPE, mas nós temos também outras aí, 17 mil, 16 mil e 800, tem várias opções aí de motos usadas aqui no Brasil, num preço que eu, particularmente, considerei nesse vídeo um preço honesto. Beleza, americano? Chegou até aqui, espero ter te ajudado aí, você que tá procurando uma moto usada e não sabe pra que lado que vai, então, indique esse vídeo pra aquele seu amigo que você sabe que tá procurando moto também, dá aquela moral pra gente. Chegou até aqui, comenta aí, motos usadas Brasil, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Um abraço pra você, excelente semana, uma semana abençoada, muita energia pra você, pra sua família, um abraço, e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não tá participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, tá aqui, meu filho, voltando pra casa, essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui pra Chapecó comigo, e agora, meu filho, vai lá pro Belém Pará. Mas, ela pode ir pra sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, verde militar, moto que eu fiz a moto, excursão a Tacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal, conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que tá toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então, é o seguinte, essa moto tá toda preparada pra você. E você que curte o conteúdo aqui do canal, Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participe do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein? Valeu!